Acabou, galera! Finalmente acabou a venda das cápsulas do Major de Paris, que ficava aqui na lojinha do CS2. Depois de 154 dias de vender essas cápsulas, 106 dias em promoção de 75%, a Valve finalmente removeu elas da loja do CS2. Nesse vídeo a gente vai conversar e analisar estatísticas, a quantidade dessas cápsulas, a quantidade de stickers que foram aplicados em skins, comparar com os Majors antigos e falar se é ou não é um bom investimento adesivos e cápsulas do Major de Paris de 2023. Fica nesse vídeo comigo até o final, porque é um assunto que para quem quer começar ou quem já está investindo no mercado de skins de CS, tem que entender mais sobre esse que é o único Major de 2023. Trouxe para a gente stickers fantásticos, mas que foi um Major que bateu recordes em questão de vendas e geração de cápsulas. Então temos que conversar sobre tudo isso, analisar aqui para o futuro investimentos em stickers de uma forma geral, não apenas os de Paris 2023, mas também outros adesivos de Majors recentes. Esse vai ser um vídeo completão sobre esse assunto. Então vamos que vamos, a gente começa a falar sobre tudo a respeito dos adesivos e cápsulas do Major de Paris logo depois da vinheta. Bom galera, vamos lá. Mais um vídeo da série de investimentos em skins de CS, para quem está querendo ganhar uma grana ou ter uma lucratividade a longo prazo, investimentos em skins de CS tem que ser feito sempre com sabedoria, com pesquisa, com embasamento teórico. Eu venho trazer para vocês hoje dados estatísticos e principalmente a minha opinião como investidor em skins, caixas, cápsulas e adesivos de CS. E vocês me veem sempre jogando com as Blue Jams, com as facas milionárias, com as skins no inventário, com adesivos aplicados, mas eu também estou com 25 storage units prontas para receber 25 mil itens do CS 2 que não são skins, mas são cápsulas, adesivos, caixas, coisas desse tipo. Na verdade eu quero até fazer uma segunda série aqui no canal sobre investimentos em skins, mas fica para um outro vídeo, eu vou explicar para vocês em breve. Uma ideia tipo do zero ao milhão investindo em itens do CS. Se vocês apoiam essa ideia já deixa aí nos comentários abaixo e vamos comentar sobre a retirada aqui dos adesivos das cápsulas do Major de Paris. Já se passou mais de um dia e eu queria ver como o mercado ia reagir e não queria que vocês se precipitassem e tomassem decisões erradas logo quando teve um update que removeu aqui as cápsulas. E bom, por que eu digo isso? Seguinte, olha essa valorização aqui no último dia, nas últimas 48 horas de todos os stickers de Paris. Todos estão em verde, todos estão em green, todos estão em uma alta de em média 20% nos últimos dois dias. E não somente os adesivos de Paris subiram, mas os adesivos modernos com fundo transparente também subiram, né? Antwerp, Stock Home, a gente vai analisar eles mais para o fim do vídeo. Antes eu só queria dar uma opinião aqui e já bolar uma teoria. Bom, eu tenho duas imagens, dois gráficos fantásticos. Primeiro a gente vai analisar esse e já já o próximo. Isso daqui é o número de dias que as cápsulas ficaram disponíveis no CS2 para você gerar elas, tá? Foram 154 dias. 31 dias a mais do que o último Major do Rio. 50% mais de tempo do que os Majors Antwerp, Stock Home. E desses 154 dias, durante 106 as cápsulas do Major de Paris tiveram apenas 25% do preço, né? O famoso desconto 75%, que ocorreu desde o primeiro Major do CS e provavelmente vai ocorrer até o último Major do CS2. A Valve gosta de trabalhar desse jeito. Mas eu tenho uma teoria do porquê que esse Major ficou por tanto tempo e eu acho que a Valve errou. Eu acho que eles queriam lançar o CS2 antes do final do verão lá do Hemisfério Norte, para que o CS2 viesse com apenas as cápsulas de Paris. Nenhuma outra novidade, esse seria o principal item monetizado pela Valve. Mas o CS2 atrasou. Com isso, a Valve também atrasou o fim da venda das cápsulas de Paris, gerando uma quantidade enorme de cápsulas. De verdade, foi o Major que mais gerou vendas para a Valve em cápsulas. Isso porque a gente tem um outro gráfico legal aqui, de um número estimado de cápsulas que foram abertas. A gente teve estimado aqui mais de 430 milhões de cápsulas de Paris que foram abertas, versus apenas 68 milhões do Rio 2022, 150 milhões de Antwerp e quase que 80 milhões lá do Major de Stock Home. Cara, isso é 5 vezes mais em Paris do que em Stock Home 2021. Só para vocês terem noção de como que esse Major foi forte em questão de vendas para a Valve. Mas o fato das cápsulas terem ficado por tanto tempo à venda e tantas pessoas abrindo essas cápsulas, significa que a existência desses stickers é gigante. Eles existem em uma quantidade muito, muito, muito grande, os adesivos de Paris 2023. Por isso que a gente entra agora na segunda parte do vídeo que é, será que esses stickers de Paris 2023 foram aplicados numa quantidade que está de acordo com o tanto de cápsulas abertas, ingeradas e compradas? Porque se existe uma oferta muito alta desses adesivos, para rolar uma valorização precisa de uma demanda muito alta. E essa demanda pode ser ou simplesmente por investimento, por especulação do sticker estar subindo de preço no futuro, ou para aplicação desse sticker em skins. Portanto, antes de a gente chegar a uma conclusão, se realmente não dá para investir nos adesivos de Paris, ou qual seria a melhor opção, vamos comparar a taxa de aplicação dos stickers de Paris com os últimos stickers modernos com fundo invisível, que foram os de Antwerp. Por exemplo, vamos pegar os dois stickers holográficos mais aplicados de cada um desses Majors. No caso, o sticker campeão até agora de aplicação do Major de Paris 2023 foi o Phase Holográfico. Então a gente vai comparar esse sticker aqui com o mesmo Phase Holográfico, só que lá de Antwerp 2022. E depois a gente vê os da FURI Holográficos. E ó, vamos lá. Enquanto existem quase que 24 mil Crafts com adesivos da Phase Holográficos de Antwerp 2022, o Phase Holográfico de Paris 2023 só tem 8 mil Crafts, mano. Isso é um terço, sendo que nesse Major aqui já foram três vezes mais cápsulas abertas do que o Major de Antwerp. Mais um exemplo aqui só para a gente entender. Mais de 21, quase 22 mil Crafts com FURI Holográfico de Antwerp 2022. E apenas 5 mil Crafts com o FURI Holográfico de Paris 2023. Isso só mostra para a gente que, apesar dos stickers terem sido gerados numa quantidade muito grande, existirem muitas cápsulas por aí, a taxa de aplicação deles não é tão alta quanto dos últimos stickers com fundos invisíveis. O que me leva a pensar que dessa vez tem muito mais gente investindo em cápsulas e deixando elas guardadas. E muito mais gente investindo em stickers por especulação e não para craftar skins. Bom, isso significa que investir no Major de Paris é borrada e é impossível de ganhar dinheiro? Vamos lá. Começando pelos stickers e depois falando das cápsulas. Não é à toa que todas as vezes que termina um desconto, a mesma reação acontece. Basicamente, pessoas em pânico aqui, comprando desesperadamente. Olha essa subida aqui, simplesmente com o fim da promoção, velho. O sticker da FURI foi de 55 reais para um topo de 74. 20 reais de valorização em algumas horas. E se o fim da promoção do Major de Paris tivesse sido já programado pela Valve, eles tivessem avisado a comunidade, talvez uma semana antes, a gente já teria visto essa reação do gráfico uma semana atrás, mas não rolou aviso. Simplesmente, ele desapareceu da loja em um update. Então, o pânico e a compra por desespero entrou em ação ali e muitos investidores ali em skins decidiram comprar mais. As cápsulas de Paris da LV3 já valorizaram em média 20% nesse último dia desde a remoção do desconto. E com a remoção da venda aí das cápsulas de Paris, não apenas os adesivos de Paris, mas também os adesivos de Antwerp 2022 estão decolando de preço durante o último dia. Os principais stickers holográficos de Stock Home 2021 também deram uma boa valorizada. E aqui que a gente entra no ponto. Qual adesivo seria o melhor para se investir se você quiser ter um lucro a longo prazo? Eu penso que a oferta dos stickers de Stock Home 2021 é muito, mas muito mais baixa do que os de Paris 2023. Então, aqui talvez está uma oportunidade muito melhor a longo prazo. E tenho o mesmo exato pensamento em relação aos stickers holográficos de Antwerp 2022. Agora, se você encheu várias e várias Store Jones de adesivos de Paris, de cápsulas de Paris, quando seria o melhor momento para vendê-los? E se você não comprou, será que ainda vale a pena comprar? Bom, é fato que os investimentos em stickers, em quase todos os majors de ICS, quase todas as coleções de adesivos de campeonatos, tirando o RMR a curto prazo, porque depois também alcançaram topos e foram valorizando. Cara, historicamente, investir em cápsulas ou adesivos durante a promoção aí é algo bom a se fazer. Mas, dessa vez, a gente tem que levar em conta que, cara, estima-se 500 milhões de cápsulas, no mínimo, foram abertas. Então, imagina quantas outras milhões de cápsulas, se não um bilhão de cápsulas, simplesmente foram compradas como investimento para deixar exatamente dentro de Storage Units. Aqui que eu levanto uma questão. Os adesivos de Paris, para serem realmente profitáveis a longo prazo, precisam ser aplicados em uma maior quantidade nas skins. Como a gente viu ali, o nível de aplicação comparado com o Major de Antwerp é muito baixo. Mas tudo é possível nesse mundo de skins de ICS, tá? Investimentos no mercado de skins nem sempre são feitos de uma maneira racional e, às vezes, as coisas valorizam sem uma explicação lógica. É discutível o fato de que os adesivos do Major de Paris talvez foram os melhores dos últimos anos. Eu, particularmente, não acho que eles foram os melhores de todos, tá? Para mim, os Cato 2014 holográfico sempre vão ser os melhores stickers do CS e, em questão visual, eu, particularmente, gosto muito dos stickers de Stock Home 2021. E calma, que eu não estou tentando manipular o mercado. Eu sei, eu invisto, sim, nesses stickers desses Majors que eu estou falando. Mas aqui é a minha opinião pessoal, pelo menos. Eu gostei demais dos efeitos holográficos e da construção em si do sticker de Stock Home 2021 holográfico. Eu acho que desses últimos Majors, tá? É o melhor de todos. Ao mesmo tempo, também investi. Estou com uma lucratividade muito, mas muito boa nos adesivos holográficos de Antwerp 2022. Mas eu comprei lá atrás em 2022. Eu comprei quando estava barato, assim como Stock Home 2021. Eu comprei lá atrás também. E olhando simplesmente por uma questão de oferta, de quantidade de stickers, eu acho que os preços desses adesivos desses dois Majors são mais sustentáveis de uma certa maneira do que os preços dos stickers holográficos de Paris 2023 que existem em quantidades gigantescas. Já estão, na sua maioria, abaixo do topo e não sei sinceramente qual vai ser o futuro depois dessa subida extraordinária que foi realmente por compradores ali em pânico querendo investir. É uma simples questão de pensar no futuro. Será que a demanda vai aguentar essa oferta gigantesca que a gente tem de cápsulas e adesivos de Paris 2023? Será que vale a pena apostar contra isso? Ou será que vale mais a pena investir de uma maneira mais segura, digamos assim, em adesivos que possuem uma quantidade bem menor e existem aí em oferta poucos, poucos em circulação e principalmente aquilo que eu já falei em alguns vídeos e dei dicas pra vocês de pensar em investir em stickers holográficos de times que não participaram de todos os últimos majors e tem adesivos em todos eles, como por exemplo o time da Navi. Nunca tá fora de um major. Ao mesmo tempo, é interessante se basear em dados, então eu tenho analisado aqui quais os stickers de Paris que mais estão sendo aplicados em skins, tá? E a gente tem realmente o vencedor é o FaZe, tirando o próprio logo da Blast, né? FaZe foi o mais aplicado, o holográfico em si e depois a Navi, depois vem aqui a Feneric, vamos ter a Nine, Bad News Eagle, Fluxo e Fúria. Eu achei que o Fúria seria top 1 adesivo aplicado de Paris 2023, assim como ele foi no último major com os adesivos transparentes de Antwerp, né? Fúria e o holográfico foi o mais aplicado, depois o FaZe e o terceiro foi Navi. Portanto, com todos esses dados eu vou dar a última consideração que é o seguinte, o próximo major é só lá em 2024, muito provavelmente esse ano não vamos ter nenhuma operação, aposto que no máximo uma caixa, portanto dá pra nesse prazo aí de um ano lucrar sim com adesivos e capos do major de Paris 2023, mas tem que saber a hora certa de sair, tem que vender se você não quiser se prejudicar lá no próximo major que vai acontecer em Copenhague, em 2024, no CS2, apenas no mês de março. Então digamos que a gente tem até o mês de março como possivelmente um tempo legal pra investir em stickers, capos de Paris e vendê-los ou se no caso você já investiu segurar até lá um ou alguns meses antes e possivelmente realizar aí o seu lucro. Por outro lado se você vai começar a investir agora leva tudo isso que eu falei hoje em consideração e pensa duas vezes se Paris é a melhor opção ou se você acha que outros stickers de outros majors caso você queira entrar nesse mundo de stickers podem ser uma melhor oportunidade pro seu dinheiro. Bom, o que que eu tô fazendo agora que o major de Paris foi removido do CS2 finalmente? Bom, primeiro que eu tô puto com a Valve de ter demorado tanto tempo pra remover esses majors e farmado tanta grana. Em segundo lugar eu tô feliz de ver os meus investimentos nesses stickers desses majors que eu falei subindo mas ao mesmo tempo receoso de investir muito em stickers prefiro talvez diversificar um pouco meu portfólio tô com mais 100 mil reais em stickers eu não fico mostrando pra vocês tudo eu quero fazer um vídeo em breve fazendo aporte investindo em novos itens de CS e mostrando pra vocês qual que é o meu plano de pegar aí esses 100 mil e ir até um milhão porque eu não comecei com 100 mil eu não peguei 100 mil e gastei em stickers eu gastei bem menos do que isso eles foram valorizando durante o último um ano e meio e agora penso em investir mais já que a gente finalmente teve essa notícia de que Paris 2023 foi removido mas eu não sou um comprador que vai lá e compra por desespero pelo contrário eu sou bem meticuloso com os meus investimentos eu gosto de planilhar tudo bonitinho planejar pra depois agir sempre usando a razão e eu acho que é por isso que nos últimos anos eu ganhei tanto comprando veneno skin de CS nunca perdi cara nunca perdi dinheiro com investimentos em skin de CS e tô aqui pra diariamente ajudar vocês aí nessa missão mano nessa trajetória aí de fazer investimentos no mercado de skin de CS e lucrar se você quer acompanhar mais desses vídeos ativa a notificação aí desse canal pelo amor de Deus a gente se vê na próxima deixa um comentário aí com uma dica um tema pra um próximo vídeo alguma pergunta vamos interagir a gente se vê na próxima um abraço falou